Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Bem-vindos aí ao Jordão Rocks. Olha aqui em cima, Jordão Rocks. Jordão Rocks, Jordão ao vivo, beleza? Quem sabe faz ao vivo. E a ideia aqui é falar um pouquinho e depois responder perguntas e falar mais um pouquinho. Tô chamando essa live aqui de Vendas 4.0, então enquanto a galera chega, eu vou explicando pra vocês o que é Vendas 4.0. Vendas, pra quem não sabe, começou em 1850, mais ou menos. Lá pelos anos 1850, todo mundo vivia na fazenda, cara. Você plantava milho e trocava com o teu primo do lado que fazia uma mandioca. Aí você trocava o milho com a mandioca, enfiava a mandioca, você sabe sei lá onde. De 1850 até o começo do século, se vendeu o produto. Então a primeira geração. Vendas 1.0, venda de produto. Aí, cara, os caras começaram a falar de serviços, né? Porque a mandioca e o pepino tinha que ser instalado, configurado. E aí começou a onda de vender serviços, que foi até depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, cara, os caras voltaram na guerra mais cabeça. E aí inventaram a venda de solução. Vendas 3.0, venda de solução. Então, 1.0, vender produto. 2.0, vender serviço. 3.0, vender solução. E agora, cara, a gente tá na quarta geração. E a quarta geração não é sobre vender produto, nem serviço, nem solução. É sobre entregar. Entregar. Vendas 4.0 é entregar. O que você entrega? O que você entrega? É entrega. Você tem que se fixar nisso. Quando você abrir a boca para explicar o que você vende, você não pode falar que você vende um produto, que você vende um serviço, que você vende uma solução. O que o cliente espera que você fale é o que você vai entregar. Foca na entrega. Então, por exemplo, quando eu encontro um cara, se o cara pergunta para mim o que eu vendo, eu falo assim, eu vendo um curso de vendas? Um curso de vendas é um produto. Ou pode ser visto como um serviço. Ou pode ser visto como uma solução. E não tá certo falar assim. Não vai pegar bem. Não é isso que o cliente quer. O cliente quer ouvir o que eu entrego. Qual que é a resposta mais legal para dar? Jordão, o que você vende? O que eu vendo? Eu ajudo você e o teu vendedor a marcar cinco reuniões com presidentes de empresa na primeira ligação quando você não conhece o cara. É isso que eu vendo. É isso que eu entrego através do curso de vendas, da solução, do serviço, não sei o que lá. Beleza? Lembra disso, galera. O que que você entrega? O que que você entrega? Então, eu vou jogar aqui do lado o link para convidar você que tá aqui assistindo a live a dividir o vídeo comigo. Você consegue aparecer aqui do lado e trocar uma ideia comigo. Beleza? Se você quer aparecer, fala aí, põe a cara para bater. Olá, a galera já tá chegando. Luciene, bom dia. Luciene, bota tua foto, meu. Bota tua foto. Não pode ter YouTube sem foto. Pega mal. Bota tua foto aqui. Bom dia, Luciene. Eu vou colocando a galera aí. Valner também tá sem foto. O fenômeno voltou. O fenômeno voltou, mas o Valner sem foto. Cadê tua foto, cara? Bota a foto aí e bota agora. Aproveita que você tá aqui agora, que você tá no YouTube agora e altera a tua foto aí no... Olha, o Fernando também, cara. Sem foto. Bota foto, porra. Bota foto. Tiago Cal tem foto, tá vendo? O Lucas, que tá sempre aqui assistindo as lives. Lucas Ligoski, ele deve tá lá em Moscou. Oswaldo Pignoli também, tem foto. Show de bola. Valmir, também não, cara. Bota foto. Ih, Pedro, Pedro. Chamou, Pedro. Chamou, olha o Pedro aí. Tá vendo? É assim que dá pra fazer, ó. Fala, Pedro. E aí, Jordão, tranquilo? Falta. Tranquilo, beleza? É isso aí, o microfone funciona. Tá funcionando? Tá funcionando. Nossa, eu tava falando... Tô falando com uma cliente agora, que ela foi atender um paciente, né? Já fiz toda a parte lá do funil, tô na parte da demonstração, mostrando uma análise que eu fiz do negócio da clínica dela e vou fazer uma... agora vou fazer uma proposta pra ela, justamente explicando o que que eu vou entregar pra ela. Explicando as ações, o que que eu vou entregar é que agora surgiu um paciente, então a gente deu uma pausa e depois eu vou voltar. Aí tô acompanhando aqui vocês. Você, né? E qual a conclusão que você chegou? O que você vai entregar? A conclusão é assim, o que eu achei interessante, eu já tava falando com ela há um tempo, depois essa pandemia parou, etc. E aí eu voltei a falar com ela, ela falou, nossa, preciso falar com você. Aí eu comecei a trocar ideia com ela, de novo, aí eu falei assim, ó, vou analisar aqui o seu negócio e a gente volta a conversar. Ela tava com problema no negócio dela na parte de gestão e vendas. Mas o que eu achei interessante foi que ela confiou em mim. Então, assim, ela já me conhecia, ela gostava que eu mantinha um relacionamento, depois ela confiou em mim e agora eu vou fazer uma proposta pra ela pra ajudar a resolver um problema específico dela. Show! Vai preparado pra responder essa pergunta, porque ela vai olhar a proposta e vai falar, o que você vai entregar aqui? O que você vai entregar? Não, eu vou instalar um software. Não, mas instalar um software não é entregar. O que o software instalado entrega? Não esquece isso, hein? Ela vai perguntar, hein? O que você vai entregar? Sim. Aí eu só tenho uma dúvida, que é a parte que eu, às vezes, tenho mais dificuldade, que é quando você faz a oferta, entendeu? Aí faz a oferta, como é que você faz assim pra ser mais assertivo, pra fazer o fechamento? Como você falou, né? Faça uma oferta. Vende uma coisa só. Uma coisa só. Tipo assim, vocês vão com a intenção de vender uma coisa só? Mas aí você se enrola, cara. Se você der corda, o vendedor se enforca. Olha, por exemplo, o cara pergunta, tô na reunião, o cara fala, fala aí do seu curso de Jordão, qual é a sua proposta? Aí eu pego, ó, meu curso, ele vai ensinar você a fazer prospecção e fechamento. Sabe, ó, é um curso que faz duas coisas. É capaz de eu perder por causa que eu falei essas duas coisas. Porque ele só quer a prospecção. Ou ele só quer o fechamento. Por exemplo, você tem seu carro só porque é da Ford. Aí o outro aqui é porque é 2.0. O outro comprou porque é preto. É raro encontrar uma pessoa que comprou um produto por três razões, cara. É raro. E se você falar que você comprou teu carro por três razões, é só pra me desafiar aqui. E eu desafio você a falar essas três razões em 30 segundos. Você vai buscar pra falar que tem três razões. Mas você comprou porque é bonito, porque tem design. Você comprou o iPhone porque é da Apple. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas não... Não é necessário você falar de duas características, de você falar de dois benefícios, de você falar de dois problemas que você resolve. Porque se você falar de dois, de três, de quatro, você se queima, o cliente não tá mais entendendo, e aí você deixou de ser assertivo. Que é a pergunta que você fez, né? Então... E... Porque assim, as pessoas compram uma coisa de cada vez. Então o cara fala assim, Jordão, fala aí da sua proposta. Então, esse aqui é o meu curso. Chama Rainmaker. E você vai aprender a falar no telefone. Agora é a vez do cara falar. Essa é outra... Outra mentalidade que vocês não podem esquecer. Que vem das... É conversar. É diálogo. Então, esse é um curso que você vai aprender a falar no telefone. Aí eu calo a boca. Aí a pessoa tem que reagir. E falar assim, é isso aí. Eu quero um curso pra falar no telefone. Entendi. Comprei isso aí. O que mais? Não é que você não pode vender 3, 4 problemas, 4, 5 produtos, 3, 4 benefícios. Você pode. Mas um de cada vez. Esse que é o babado. Um de cada vez. Aí ele... Faz sentido. É isso que eu quero. O que mais vai ter? Então, você vai aprender a fazer um funil. Usando um CRM. Gostou? Cara, gostei. É isso aí que eu vou comprar. Tô comprando. O que mais vai ter? Vendas é muito treino. Repara que eu não gaguejo, cara. Eu não falo é. Eu não falo ó. Reparou? Eu não gaguejo. Eu falo pouco. Quer dizer, eu falo pra caralho. Eu falo rápido pra cacete. Mas eu também sei falar devagar. Quando tem que vender, tem que falar devagar. Se você falar mais devagar, cada palavra já vende, cara. Uma palavra já vende. Você não precisa ficar se enrolando. Enrolando, enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, sabe? Se você dá corda, o vendedor se enforca. Se eu perguntar agora. Fala do teu produto. Você se enforca, cara. Porque meu produto vai melhorar a qualidade. A qualidade melhora a eficiência. A eficiência melhora a eficácia. A eficácia melhora a animação. A motivação. A motivação vai mudar pra sempre a qualidade da sua internet. Você tá se enforcando. Você tá entrando em funcionalidades, uma atrás da outra, sem explicar direito e sem deixar eu conversar. E fodeu. Você se fode todo. Você se enrola todo. Para. Para de falar, cara. Por incrível que pareça. Perde. Quem fala mais perde. Quem fala mais perde. Tem que calar a boca. Fica quieto. Fica quieto. Vamos botar outra aqui. Samuca. Fala, Samuca. E Samuca travou. É isso que dá. Estamos na pandemia e a gente esquece de pagar a conta da internet. Aí ficamos sem internet na hora da live. Marco Antônio do Carmo. Verdade, Jordão. Quanto mais fala, mais peca. É isso aí. Foco, cara. Foco, foco. Quanto mais você fala, mais você peca. Se eu deixar você falar, você se enforca. Você se enforca. Você acha que você tem que ficar falando. Cara, cala a boca. Quem fala mais perde. Interessante. Fala, Rony Clayton. Vai, Rony Clayton. Pera aí, cara. Pede para aparecer aí. Cadê Rony Clayton? Onde você está, Rony Clayton? Rony Clayton. Palestrou no Epicentro. Epicentro. Vai lá. YouTube barra o Epicentro TV. Você vai assistir a palestra do Rony Clayton. que fez no último Epicentro. É o cara... Vamos ver outra pergunta. Olha, galera. Se você tem vergonha de aparecer, faz pergunta aí que eu respondo. Olha, Marcos VC. Porra, melhor essa merda de seu nome, cara. O que é VC, caralho? Vice é vice? Você é o vice? E essas guitarras aqui nada a ver, meu? Eu também gosto de guitarra. Pô, bota a tua cara, velho. Vendas é sobre... É pessoal. É sobre CPFs e não sobre CNPJs fazendo negócio. Eu não faço negócio com uma guitarra, cara. Bota a tua foto aqui. Tinha essa merda de VC. E dá para reformar enquanto a live está rolando, hein? Enquanto a live está rolando, você pode reformar. Quando eu faço prospecção, antes de fazer o contato com o cliente, eu olho o site, o LinkedIn, a estrutura da empresa para ver se faz sentido o que eu tenho a oferecer. Foco no decisor. É isso aí, cara. É isso aí. Faz pesquisa. Não tem nada a ver você querer provar para alguém que você é um puta de um cara que vende pra cacete pegando o telefone agora e ligando para qualquer um para vender. Não tem nada a ver fazer isso. Entre o momento que você decide entrar em contato, deve existir o momento de preparação. Beleza? Treino. O que eu vou falar? Olha para o espelho e fala para o espelho e vê se está bonito. Aí depois você entra em contato. Preparação, treino, aí depois entra em contato. Uma outra coisa que você falou que é interessante aqui, cadê? Que eu pensei. Essa parte que você falou aqui, para ver se faz sentido o que eu tenho para oferecer. Se você parar de querer dizer que você é foda e chegar na frente do cliente e começar a falar, tipo assim, cara, eu estou ligando para você porque eu vi que seus vendedores não fazem curso de vendas e eu acredito que o meu curso vai ajudar você a falar com as pessoas no telefone. Beleza? Segunda parte. Aí o cara vai falar, que legal. E eu não tenho certeza se o meu curso é para você. Se vocês incorporarem essa frase que eu acabei de dizer nos seus discursos, você vai converter mais. Eu não tenho certeza se eu sou o cara para você. Não é porque eu tenho não sei o que lá, porque eu sou não sei o que lá, que você também vai achar legal. Eu não sei se eu sou o cara para você. Então essa parte que o Marcos falou é bem legal e você deve usar não apenas para pesquisar, para ver se tem a ver, mas na hora que você estiver falando com o cara, repita para ele. Eu acho, eu estou ligando justamente porque eu não tenho certeza se eu tenho a ver com você. Porque se eu tiver certeza que eu tenho a ver com você, eu já teria invadido o seu escritório e já teria feito você assinar o negócio aqui. Mas eu não tenho certeza. E é por isso que eu estou te ligando. Beleza? Porque se eu ver que eu não tenho certeza, se eu ver que eu não sou o cara para você, eu vou indicar outro. Conversando comigo, sempre você encontra um jeito de resolver. Sempre você vai encontrar um jeito de resolver. Beleza? Se não for eu, eu indico alguém. Porque a gente está na área da entrega. E se eu não entregar, eu saio fora. E boto alguém que entrega. Fala, Ruel... Não, Reuel. É isso? Isso mesmo. Fala aí, como é que pronuncia? Reuel. Reuel. O que é? O que é? O que é? Que nome é esse? Hebraico. Hebraico. Cara, você não deve receber e-mail nenhum, né? Esse cara é... É Reuel. 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 Amigo de Deus, significado. Ah, é? Você é judeu? Não, não. Eu sou cristão, evangélico, mas eu sou judeu, não. O nome é bíblico, né? Como é que chama seu pai Abraão? Não. Amauri. Amauri, cara. Não está na... Amauri não é... Foi goleiro, né? Não foi apóstolo. É. Verdade. E aí? Onde você está? O que você vende? Eu sou de Londrina. Sou do mercado, né? Vendo vidro. Vidro temperado. Fachadas. Boxes para residência. Sou do mercado do vidro, né? Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui. Aproveitando o Reuel. Como está hoje ali, ó. Ninguém... Quem está conseguindo ver o Rosoa Reuel? Ninguém, né? Porque ele está no escuro. Por que ele está no escuro? Porque ele não virou... Ele não está virado para iluminação. Então, dica para todos vocês. Quando você for fazer um Zoom, uma live, qualquer conversa com alguém que tenha um vídeo, pega o teu computador e coloca na janela. Olha, está vendo uma janela? Coloca na janela. E faz o negócio olhando para fora. Porque a iluminação vem de fora. E aí você vai ficar bem na fita. Então, faça... Vira o computador para lá. Para você ficar o rosto claro. Iluminação e áudio são as duas coisas mais importantes em vídeo. A iluminação você resolve com a iluminação de fora. E o áudio fechando as portas, botando umas cortinas, botando os tapetes e tal. E aí abafa o som. Não adiantou muita coisa não ter falado com o Reuel. Ele deve estar numa prisão. Caralho, numa masmorra. Ele não bateu a meta. Ele está na masmorra. É que o que eu vou falar mesmo está ruim. Eu vou melhorar. Mas aí, fala aí. Londrina? Londrina, é. E a minha dúvida é assim... Quando que o meu comportamento como consumidor influencia no meu comportamento como vendedor? Por exemplo, eu passei por uma experiência essa semana e eu fui comprar um celular, né? E a vendedora me botou num funil assim que a hora que eu vi eu não tinha mais para onde sair. E eu não consigo fazer isso às vezes. Será que eu... Eu não entendi a pergunta. Não entendi. Como o meu comportamento como consumidor pode influenciar no meu comportamento como vendedor? Se eu for um consumidor bonzinho demais, que aceita qualquer desconto, sabe? Isso me influencia às vezes na hora de ser mais justo com o cliente ou não? Então, olha, eu não desligo. Eu sou vendedor o tempo todo. Eu acho que vocês serão pessoas mais felizes na vida quando você for você o tempo todo. O que você é? Vamos dizer que você é psicólogo. Tem que ser psicólogo o tempo todo. Tem um amigo meu comediante que ele reclama, ele fala assim para mim, pô, eu faço piada. Aí quando eu estou no aeroporto o cara me encontra, o cara quer que eu faça uma piada para ele. E tem... Eu não estou com... Não estou na vibe de fazer piada. Eu quero estar no aeroporto em depressão. E aí ele quer que eu faça piada porque ele me conhece como comediante. E eu fico puto com isso. Aí eu virei para ele. Mas, cara, vai se tomar no meio do seu cu, cara. Você é o quê? Você é o quê? Bom, seja isso... Se você descobriu quem você é, se você for quem você é o tempo todo, você vai ser mais feliz, cara. Eu sou o tempo todo do jeito que eu sou. Tem gente que acha que eu inventei um personagem no vídeo e ao vivo vou ser diferente. Eu vou ser igual. Eu sou igual. Eu sou até pior, né? Então, eu não... Eu sou... O dia que você descobrir quem você é e você ser isso as 24 horas da tua vida inteira, você vai ser mais feliz, cara. Tipo, o Rony aqui. O Rony e o Clayton é uma espécie de pastor. Se você perguntar para o padre se tem algum dia que ele deixa... Se depois que ele tira a batina ele para de ser pastor, se o cara for um verdadeiro pastor, ele vai falar, não, eu só tire a batina, mas eu continuo sendo pastor, né? Então, por exemplo, eu sou vendedor o tempo todo. Eu recomendo a todos vocês serem vendedor o tempo todo. Então, eu nunca sou comprador. Agora, quando eu estou lá comprando uma pizza, porque eu não tirei essa imagem de... Porque eu sou vendedor o tempo todo. Olha o que eu faço. Eu chego na pizzaria e tiro foto do cardápio. Eu tiro foto do cardápio. Para ver... Porque, assim, do cardápio eu achei legal, né? O jeito que ele precificou, a foto que ele tirou é diferente. Aquela foto, aquela pizza ali, nunca tinha visto desse jeito. Eu tiro, eu viro o cardápio e vejo lá no final como é que ele colocou o telefone. Se ele colocou fone, se ele escreveu telefone ou se ele colocou o símbolo do WhatsApp. Aí eu fico olhando assim para ver se ficou bonito. Aí, pô, faz sentido, ficou bem legal isso aqui. Aí eu tiro uma foto. Eu estou na rua, eu passo na frente de uma rua, que eu vejo uma fachada legal de uma loja, eu tiro a foto do logo. Eu estou no shopping, eu vejo uma vitrine legal, eu tiro a foto. O preço ficou legal. Pô, nunca tinha pensado em colocar o preço desse tamanho com a tua parcela pequenininha em verde. Eu pego e tiro foto. E eu vou acumulando esses insights. E aí, se você fizer isso, quando você vai vender, quer dizer, você tem que criar alguma coisa para vender, você tem um monte de coisas para olhar, referências. Eu tenho um Gmail meu, chama BizRevolutionMarketing, arroba Gmail. Tem 3 milhões de mensagens. É uma caixa postal de um e-mail que eu me cadastrei em todas as lojas virtuais que existem, no Brasil e nos Estados Unidos. E empresas que mandam newsletter também. Eu abro essa caixa postal para me inspirar, cara. Eu vou lá agora, tem 400 mensagens de marketing, de diferentes empresas vendendo. E quando eu tenho que criar alguma coisa, eu vou lá olhar. Então, sei lá, tem que criar uma oferta de dia dos pais. Eu vou nessa caixa postal e digito lá, na busca, Father's Day. E aí vem 70 e-mails diferentes. Eu fico olhando lá. Aí depois eu escrevo dia dos pais. Vem 80. Aí eu olho lá. Aí eu vejo as coisas mais legais e crio o meu dia dos pais. Então, é meio isso, cara. Por exemplo, quando de vez em quando, às vezes, toca o telefone aqui, um cara é um vendedor, alguém vendendo alguma coisa. Eu deixo o cara falar. Eu deixo o cara falar. Aqui é do, sei lá, do Nubank. Eu queria falar sobre abrir conta. Pode falar. Eu fico dando corda para o cara falar. Para ver se eu aprendo alguma coisa nova. Porque é o seguinte, não existe nenhum método de vendas. Tem um cara que falou spin selling, que converte 100%. Não existe. Ainda não foi inventado. Aquele método que você agrada 100% das pessoas. Sabe aquela história? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, se você só usar um método de vendas, você vai converter provavelmente 13%. Porque, olha, a gente está no ano 2020. E no B2C, usando as técnicas de marketing digital e com personalização, a taxa de conversão da Amazon, que é a melhor empresa de marketing digital do mundo, é 30%. Esses panacas aí que se dizem marqueteiro digital, cara. Sabe? Pergunta para ele qual a taxa de conversão da técnica dele. Pergunta para a fórmula do lançamento qual a taxa de conversão. Faz essa pergunta. Eu sei que tem essa história de 6 em 7. Mas qual a taxa de conversão? Pergunta isso para o Érico Rocha. Qual a taxa de conversão da fórmula do lançamento? Deve ser 2, 3, 4, 5, 6%. Porque para você fazer 6 em 7, que é a história dele lá, você tem que ter tráfego. Para ter tráfego, você vai gastar 100 mil reais para vender 300 mil. Aí você investe 100 mil para ter 300 mil, porque você botou os gatilhos mentais, metade vai pedir o dinheiro de volta. Isso também eles não falam, né? A quantidade de gente que pede ressarcimento dentro dos 30 dias. Sabe? É enorme. Porque quando você pressiona, a pessoa compra no impulso. Por causa dos bônus, ela compra no impulso. E ela devolve dentro dos 30 dias. Isso eles também não falam. Então, o tráfego é que você gasta a grana. Mas a devolução, quanto que sobra para você? De verdade, né? Então, não estou falando que é totalmente ruim o negócio dos caras. A fórmula do lançamento do Jeff Walker. Que não é do Érico Rocha, é do Jeff Walker. Não estou falando que é ruim. Estou falando que só converte 13%. Então, se você quer converter 100, ou 80, ou 90, você tem que aprender outras técnicas. Mas, se você vem fazer meu curso, o Vendedor Raymaker, você vai aprender 19 técnicas diferentes. Tem uma que converte 2%. Uma vai trazer mais 6. Outra vai trazer mais 8. Outra vai trazer mais 10. Se você aprender 23 técnicas diferentes e desenvolver o seu jeito de vender, pode ser que um dia a sua taxa de conversão seja 80%. Porque é isso que interessa, galera. Você, quando você começar a defender alguma coisa, você se perguntar assim, mas qual é a taxa de conversão dessa merda que eu estou defendendo? Porque é isso que muda, vai mudar você, essa pergunta. Porque assim, o que tem nesse país são pessoas defendendo o que não funciona. Você vê a tua mãe falando para você, ô meu filho, você tem que tomar café da manhã, você tem que almoçar e você tem que jantar. Aí você olha para a tua mãe, ela tem 70 anos e tem cara de 90. Ela é pesada. Ela está gorda. Entendeu? E ela continua dizendo para você que as coisas que ela não fez bem para ela funcionam. O que mais tem é a gente defendendo o que não funciona. Agora, se você questionar a taxa de conversão das suas ideias, você vai ver que a tua ideia não é tão boa assim. E que tem outras melhores. É um jeito de você desapegar, é você questionar a taxa de conversão, cara. Ah, tá. Isso aí que você falou de, né? Vendo as 4.0. E está na era da entrega. Se eu abordar vendendo uma entrega, quantos por cento converte? Cara, 50%, velho. Se você chegar no cara de um jeito assertivo, fala pouco e fala o que resolve e provoca uma conversa, 50%. Um a cada dois vai te escutar. Vai te dar mais três minutos para falar. Aí você... O que você faz a seguir? Aí você fala do ROI. A técnica do ROI converte 60%. E dá mais três minutos. O que você fala a seguir? Aí você mostra um caso de sucesso que tem a ver com o cara que você está abordando. Qual a taxa de conversão de um caso de sucesso na terceira parte da venda? 70%. E assim vai. E assim vai, né? Respondi a tua pergunta? Sim, sim. A dúvida era essa mesmo. Principalmente na parte que você falou de ser quem eu sou de verdade. Como comprando e vendendo, né? Porque às vezes eu olho o vendedor e parece que não estou sendo bonzinho demais. Vou dar mais uma apertada e tal. Mas eu não quero fazer isso e também não quero que façam comigo, né? Então é isso que me incomoda às vezes. Mas o que você falou tem toda a razão. É, e a gente tem que prestar atenção nisso porque é o seguinte, você... Muita gente está aqui, muita gente que é vendedor, o cara que vende há algum tempo não faz cursos de vendas há muito tempo, não lê livros de vendas há muito tempo. Mas ele está vendendo. De onde você está aprendendo esse jeito de vender? com as pessoas que estão tentando vender para você. Então, se você não filtrar, você acaba sendo o resultado das tentativas de vendas que fizeram para você. E a maioria é pilantragem, né? A maioria da maneira que as pessoas vendem é pilantragem. Então, se você não prestar atenção, você acaba virando um pilantra sem reparar. Por exemplo, uma pilantragem que muito vendedor faz e acha que não tem nada demais é quando chega em algum momento do mês, ele liga para o cliente e fala assim, pô, me ajuda aí. Essa frase é de pilantra, cara. Como assim te ajuda aí? Eu vou comprar um negócio de você para te ajudar? Você precisa de que tipo de ajuda? É, tem um boleto no meu carro, preciso pagar. Então, me ajuda aí. Pô, o que tem a ver? Aí eu vou estocar um troço aqui que eu não preciso para ajudar você a pagar o boleto de um carro, cara. Você acha que faz sentido você falar isso para mim, cara? Você, tem gente que não fala nada, não vai te dar esse feedback, né? O brasileiro é meio hipócrita. O cara não vai falar na tua cara, mas ele pensa. E os melhores clientes pensam na hora. Vou te ajudar o quê, cara? Você tem que me ajudar. Vou te ajudar a bater tua meta. Tá louco? Isso é uma das pilantragens que você faz e nem repara, porque você ouviu isso de umas 12 pessoas diferentes, né? Me ajuda, me ajuda. Você gravou. Quando chega a ver, você faz com o seu... Já ouvi o gerente pedir para eu fazer, entendeu? Fazer isso. É, fazer isso. Isso que é o pior. Tá, isso aí. Já deu o tempo do Heuleu. Heuleu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Agora vai o Rony Clayton, pastor. E aí, Jordão? Você falou um tipo de pastor? Não, cara. Eu sou pastor, mano. Sei lá, vários grupos. Botei só um... Você falou um tipo de pastor. Eu falei, tipo, eu sou pastor de verdade. E aí, tudo bem? Tudo bem, beleza. Eu estou te acompanhando sempre aqui, cara. Deixa eu fechar essa cortina aqui. E aí, tem... Para você ser pastor, tem alguma hora que você deixa de ser ou o que eu falei faz sentido? Nada, faz totalmente sentido. Eu sou pastor o tempo inteiro e eu decidi uma coisa importante quando eu era novo ainda, 17... Eu decidi ser pastor com 14 anos, né? 13 para 14 anos. Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha tomado a decisão seguinte, eu vou ser pastor. Então, eu sou pastor na igreja, mas eu entendo que a cidade que eu estou agora, que chama Serquilio, eu sou pastor da cidade. Então, eu sou presidente do Conselho de Saúde, eu falo na Câmara Municipal, eu vou no comércio, o pessoal me chama para inauguração, inauguração de loja, inauguração de banco. E eu estou em todo lugar aonde abrir o espaço eu estou, porque eu sou pastor. Qualquer lugar, entendeu? Eu gostei muito que você falou aí, o negócio de falar, né? Esse rapaz que estava aí falando agora, né? Ele é vendedor, esse rapaz? Aí? O réu Léo é? Réu Léo é. Então, porque... Nome bom para o filho, né? Quem quer colocar aí. É porque, na verdade, o pessoal não treina a falar, né? O pessoal não busca aprender, desenvolver, falar, aprender a falar, se colocar, se portar. E aí, quando chega na frente de uma pessoa para... Seja um pouquinho e fale um pouco a mais do que ele, a pessoa não consegue falar, né? Então, isso é muito difícil. E uma coisa que eu estou vendo aqui nessa pandemia, o pessoal que está aí deve ser muito gente de vendedor, eu recebi até hoje, até hoje, um WhatsApp de um fornecedor nosso da igreja. Um! É a primeira vez que eu precisei de um mouse, eu só gosto de usar mouse com fio aqui, né? Mouse grande. Muito grande. Quebrou o mouse, eu mandei a mensagem para o cara, viu? Eu preciso de um mouse. A loja está fechada. Pô, está fechada. Eu sei que está fechada, eu preciso do mouse. Não, está fechada. Aí, coloquei num grupo aqui da cidade, falei, viu? Eu preciso de um mouse. Está em cima do armário lá. Eu falei assim, ó. Eu preciso de um mouse. O cara falou, não, pode vir aqui agora. Pode vir agora. O cara já falou, pode vir. O cara abriu a loja, peguei o mouse, estou usando o mouse até agora, entendeu? Então, o pessoal precisa estar mais antenado aí, né? Nas necessidades do cliente, né? Acabou a minha missão para você? Oi? Está boa a minha iluminação para você? Está, está boa. Eu faço lives todo dia também aqui na internet. Eu acho que a vida é uma luta diária do bem contra o mal, sabe? E o mal não é exatamente o demônio, sabe? O mal é a preguiça, é ficar parado, é reclamação, é a queixa, sabe? É diária, minuto a minuto, né? Então, cara, quando você estiver desmotivado, você vai se motivar levantando a cadeira mesmo. E se não puder sair por causa do isolamento, dá um jeito de subir as escadas do seu condomínio aí mesmo. Sobe 25 degraus, cara. Você vai voltar motivado. É uma luta diária, diária, minuto, segundo a segundo, é diante de você e de você contra o mundo. O mundo querendo ficar, sei lá, certas pessoas à sua volta querendo ficar paradas e você querendo se movimentar, cara. O bem para mim é o verbo, é você se movimentar, sabe? Criar, empreender. O verbo é a movimentação, é a ação, né? O verbo criar, o verbo empreender, o verbo produzir, o verbo fazer, o verbo vender, o verbo ter, ser. E o mal não é verbo. O mal é uma caneta. Uma caneta está parada, sabe? Uma caneta, um telefone, uma cadeira, um carro. É o mal, cara. O que é o mal? As coisas paradas. E você olha o universo, todo em expansão, esse planeta girando. A galáxia a 10 milhões de quilômetros por hora, velho. Vocês moram num negócio completamente em movimento. E aí você, se está parado, é contra as leis da natureza, da criação de tudo, cara. Então, parou, é mal. Se movimentou, é o bem. Porra, mas... Eu vejo o pessoal, não só da igreja, que é o meu trabalho principal, mas eu estou inserido em todo lugar, né? E, de vez em quando, as pessoas perguntam para mim assim, ah, como é que você conseguiu isso? Falei, cara, eu estava lá. Eu estava lá na hora, eu estava lá fazendo. Agora aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha um programa de TV aqui na região, uma televisão local. E aí acabou o programa, porque o rapaz vendeu a TV e tal, e aí eu estou querendo voltar a fazer o programa. Então eu comecei a fazer uns contatos com comerciantes e tal, e eu fui numa ótica. O óculos quebrou da minha mãe, eu levei na ótica. Cheguei lá na ótica, a moça falou, você tem três opções, filho. Ou troca a lente, coloca em outra armação, ou eu colo esse problema que aconteceu na sua mãe, ou eu vou só trocar a haste para você por uma outra. Eu falei, então eu quero a haste nova. Ela pegou, pegou uma haste, colocou a haste e me entregou o óculos. Eu falei, quanto é? Ela falou, nada, de graça. Falei, como assim? Não, isso aqui é só assistência técnica. O óculos não foi comprado lá. Aí o meu óculos estava com aquela paletinha aqui suja. Você pode trocar a minha paleta? Eu falei, posso também. Eu fui sair da loja, bati uma foto da loja, fiz um post no Facebook. Você que é comerciante, presta atenção, seja esse o cara. Passa desse jeito. Quando o cliente chega lá, resolve o problema dele. Quando minha mãe for comprar um óculos, ela vai comprar onde? Aí passou três dias, minha mãe falou assim, Rony, ficou legal a armação aqui? Resolveu o problema, mas eu vou comprar outra armação. Eu fui ontem lá, R$500,00 na minha mãe pagou na armação. E aí uma pessoa viu o post no Facebook, chegou na loja e falou assim, olha, eu vi um post no Facebook do Pastor Rony, aí eu queria comprar um óculos. Aí a moça falou assim, mas que post? Aí ela falou, tá aqui. Aí mostrou o post. A moça da loja entrou na loja, mandou para a central das lojas da Ótica Terceira Visão, que são 12 lojas aqui na região. A moça do marketing entrou em contato comigo. Oi, seu Rony, tudo bem? Vem conhecer a loja aqui, a nossa central aqui em Tapetininga. Eu falei, olha, quem sabe a gente pode conversar. Eu tinha um programa de TV, e aí quem sabe a gente pode fazer uma entrevista. Não, com certeza, vem aqui e tal. Então você tem que cavar as oportunidades. Vai cavando as coisas que as coisas vão acontecer. Olha aqui, é isso aí. Vamos, Rildo, você consegue falar? Consigo. Fica aí, Rony. Tipo assim, programa do Júlio Pessoa, né? Primeira entrevista. Beleza, Rony. E aí, Rildo? Tudo bom? Então, Rondão, eu queria falar sobre o software, cara. Sobre o quê? O software que você comentou com um rapaz que ele estava com uma dificuldade na venda. E hoje a maioria dos softwares que te entregam aqui em São Paulo, pelo menos, eu trabalho com a área de comércio superior. Que é informação, informação, informação. Hoje os caras te vendem um produto e não te entregam uma instalação. Eles te entregam um tutorial. Toma aqui, ó. Meu sistema é muito bom, é lindo, maravilhoso. Ele faz isso, te entrega isso. E está aqui, ó. Vende. E está aqui o tutorial. Instala. Aí você fica assim, perdido. Já tive tanto problema com isso. É como você comprar um carro lindo, uma BMW Zero, e a agulha negra fala assim, olha, está aqui o seu carro. Lindo. Toma aqui o tutorial e monta o teu motor. E vai curtir sua vida. Eu vou envelhecer, eu vou morrer e não vou montar o motor, cara. Então, assim, eu acho que isso não é uma empresa de software. Eu tenho quatro aqui, cara, no escritório. Uma é muito antiga e ela trabalha direitinho. Ela te vende o produto, ela instala o produto e fala assim, ó. Está funcionando. Pega quatro clientes, eu vou te ensinar como cadastra os seus clientes, você não tem que depender de mim a vida toda. Então, eu acho que a empresa de software, eu acho que ela tem que começar deste ponto, cara. E eu te digo isso assim, aliás, cara, te admiro pra caramba, te acompanho muito. Acabei atropelando tudo. Mas é para não perder essa linha do software. O que o pastor falou também, que é sensacional. Você entendeu? Assim, a entrega é tudo. Você pode ter a BMW, cara. Se ela vir com o motor desmontado, a gente não vai comprar. Eu estou agora, nesse momento, discutindo um e-mail com uma empresa, que eu não vou colocar o nome aqui, que ela me entregou um produto há três meses. Eu estou três meses pagando a empresa. E eu não consigo colocar a minha empresa de uma forma... Eu estou criando um YouTube fora dos meus clientes. Vocês têm uma liberdade de entrar no meu computador, puxar os documentos, inserir os documentos. É lindo. O sistema é lindo. Desde que ele te entregue funcionando. Então, hoje, eu estou pegando 50% dessa beleza para ver se eu volto... Em vez de estar no ABM, eu volto a dirigir um CEL. Tinha, mas que seja eficaz. E não adianta a gente ter um ABM e ela não vai andar. Eu prefiro estar curtindo a minha vida no CEL. Entendeu? É só para não perder essa linha do software aí, que vender software é a coisa mais fácil do mundo. Você deixar o teu cliente satisfeito com o teu produto, está difícil hoje. Então, nessa linha aí, existe uma oportunidade enorme. O mundo do trabalho e a nossa vida vai ser cada vez mais usando softwares mesmo. Então, por exemplo, tem o Gmail, tem o Hotmail, tem o Waze, tem até a câmera do celular para tirar foto, é um software também. O aplicativo câmera. Então, os desenvolvedores, o Vale do Silício e tudo mais, e a China, está desenvolvendo aplicativos. E não tem... E aí, os usuários não conseguem usar nem 5%. O cara não consegue usar o Excel, não usa nem 5% do Excel. Então, existe uma oportunidade gigantesca para todo mundo que está aqui. Alguém está aqui. Está aqui nesse momento, procurando uma... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer da minha vida? Que tipo de coisa nova eu posso fazer? Resposta. Você cola num software. Cola num software que existe e que você gosta. E vire consultor desse software. Ou vire instalador desse software. Ou vire desenvolvedor desse software. Cola num software. O Rio está falando de alguns aí. Então... Eu tive um problema muito sério com o software de igreja. Porque igreja, o pessoal enfia muita coisa, né? E aí, o cara vendeu... Ai, esse software vai controlar tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E precisou, é só ligar aqui no suporte. Aí, quando a primeira zica, eu liguei lá, o suporte era a mulher do cara. E ela não conseguia resolver. Na décima tentativa, o presidente falou assim, vamos abandonar isso aí, jogamos todo o dinheiro fora, porque não deu suporte nenhum. Ela não sabia resolver coisas mínimas, de pegar um arquivo nosso, já pronto, jogar... Nada, 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 nada resolvia na hora de vender. Isso aí é uma coisa muito séria, muito séria. Mas é uma oportunidade, cara. Sim, eu acho a molecadinha nova aí, né, Gordão? É, a molecada... Por exemplo, eu gosto de CRM, eu falo de CRM. Vou dar o curso CRM semana que vem, na outra semana. Os CRMs não têm consultores. Digita na internet aí, consultor de CRM. Aparece três. CRM é um negócio animal, uma oportunidade gigantesca. Não tem consultor de CRM. Não tem consultor de Pipe Drive. Não tem consultor de Salesforce no Brasil. Então, não tem consultor de Hotmail. Não tem consultor de Gmail. Então, galera, ao invés de estar querendo uma oportunidade, meu, cola num software, vira consultor de um software e vai vender serviços de consultoria desse software. E pode ser um Gmail. A galera usa Gmail, usa 3% do Gmail, nem quase direito. Se você virar consultor de Gmail, você vai ficar rico. Se você criar um curso online de como usar Gmail, você vai ficar rico, cara. Se você criar um curso online de como mulher, para mulheres aprenderem a usar o Waze, vai ficar rico, cara. As mulheres odeiam o Waze. Faz um curso de como usar o Waze. É um problema... Em todo problema tem uma oportunidade, né? É enorme essa oportunidade. Quando é de software que sai todo dia, agora vai ser uma linha... Vai ser toda uma nova geração de software de inteligência artificial que vai precisar de vendedores, de consultores, de instaladores. E cadê, cara? Então, galera, em vez de virar coach, em vez de virar vendedor de Herbalife, em vez de virar corretor de imóveis... Falou tudo. Sabe, porque são as três coisas. Corretor de imóveis, coach ou marketing multinível, vai ser... Cola no software, cara. Cola no software que você vai... A Oracle, que o Diego está falando aqui, a Oracle vem de Deus na Terra, as implementações são um desastre. A Oracle... Porra, é uma das maiores empresas do mundo, tem uns puta de uns softwares animais, também não tem gente, ó. Também não tem gente, ó. E se você... Se você fala assim, eu vou colar na Oracle, eu vou ser um consultor de banco de dados e não sei do quê. A Oracle vai te ajudar, porque a Oracle também está precisando de parceiro decente, né? Olha, gente... Em São Paulo não tem, velho. Imagina no resto do Brasil. Imagina se tem... Se você tem que encontrar um consultor de CRM em Sorocaba, um consultor de CRM em Sertãozinho. Em Serquilho. Será que tem? Caxias dos Crímen. Mas eu acho que a oportunidade, acho que agora... Enorme. A pandemia veio essa agora. O que acontece? Você pode ser o consultor em Formosa, Goiás, e estar aqui na capital. Hoje o atendimento vai ser como a gente está fazendo aqui, vai ser uma sala de bate-papo, a gente vai se comunicar. Assim, o meu mercado... Eu trabalho com comércio exterior. O meu mercado estava começando a trabalhar para as pessoas trabalharem em casa, para elas terem mais vida social, vamos dizer assim. E ver a pandemia explodiu. Do dia para a noite, a gente está com 12 pessoas em casa. Só os diretores indo trabalhar para manter todo mundo conectado. Porque não deu tempo de a gente subir tudo para a nuvem porque os sistemas não funcionavam. E assim, Jordão, você é mais do que a gente conhece. Não é barato você comprar um software. A gente está falando de uma etapa é 45 mil, outra etapa é 50 mil, e as coisas não começam a funcionar. E a gente que está pagando, o empresário fica frustrado. Porque assim, fora que a gente tem que estudar vender. Você é um cara que me inspira muito, porque eu falo muito parecido contigo. Eu tinha vergonha de me expressar do jeito que eu me expresso. porque vinha todo mundo arrumadinho, cheirosão e tal, falando tudo bonitinho. E eu acabava me retraindo. E eu mal sabia. Falei, cara, tem um Jordão dentro de mim? Eu não sabia, brother. Depois de sair, cara, eu dei uma guinada do Marcelo na minha vida de ser eu nas reuniões e mostrar o seguinte, meu problema é esse, eu quero te entregar isso. Você quer? Ô, Jordão, há um curso aí. Surgiu um curso aí. Desperte o Jordão que há em você. Ah, é sensacional. Boa, vou notar. Tem um curso aí, cara. Desperte o Jordão que há em você. Ô, Rido, mas uma coisa que eu percebo, na verdade, você falou a questão das oportunidades. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre oportunidades. Por quê? Porque as pessoas, as oportunidades passam e por esse medo desse Jordão que estava preso aí em você, as pessoas não agarram, as pessoas não agarram as oportunidades. Eu acabei de ver um cara agora que colocou no Facebook assim, faz um dia dos namorados sem namorada. Pô, o cara coloca isso no Facebook, ele quer continuar solteiro, ele não quer arrumar namorado. O cara está mostrando que é um fracassado, né? Então, o cara, quantas mulheres já passou pelo cara durante um ano, ele não conseguiu uma conversa decente para ter uma namorada? Então, as oportunidades vão passando e as pessoas não pegam por causa do medo de se mostrar, de ser e tal, né? Ó, o Jordão falou assim, entra aqui na live. Eu estou aqui na live. Entendeu? Você tem que aproveitar. A segunda vez, será que eu falo com o Jordão ou não falo com o Jordão? Não, vou falar com esse cara. Esse cara é bacana. Cara, sinceramente, você, assim, eu sou assim em casa, né? Eu falei, cara, não é possível que eu sou tão bom em casa eu não posso ser essa pessoa para os meus clientes. E quando eu virei essa chave, e eu sou um cara que não tem horário para mim para o cliente. O cliente precisar de mim às 10 horas da noite e eu puder atender ele, eu vou atender, cara. Você entendeu? E, assim, é por isso que eu tenho clientes há 10 anos que vêm comigo aí. Porque eu atendo eles a hora que der. E a hora que eu conseguir também. Entendeu? Mas, assim, de realmente se colocar para fora, o medo é você colocar a famosa bundinha na janela. Ninguém quer se expor. Então, um, tem que se expor. Nós somos três sócios. E ficávamos três, assim, técnicos, vendendo técnico, né? Informações de importação. Como liberar sua casa de importação. Como você importar direito. Sem virar um contrabando. Porque não precisa... Você não precisa virar um grande contrabandista para ser rico. Você pode trabalhar certo. Achar o nicho correto. Se o teu produto não tem preço, você concorre com a 25 de março, procure outra linha que tem mercado. Tem mercado até para máscara colorida. colorida. Hoje tem mercado, gente. Você entendeu? Mas, assim, colocando o Jordão para fora, me ajudou bastante. Olha, tem um curso aí. Libera o Jordão que há em você. Vou anotar. Vou anotar. Vou anotar. Sabe uma coisa que aconteceu comigo com o Jordão? Foi o seguinte. Eu conheci o Jordão através do Luciano Pires, que é amigo do Jordão. O Jordão fala muito palavrão e eu abomino palavrão. Eu não falo palavrão. Eu nunca falei palavrão na vida. Aí o pessoal falou assim, Rony, faz o seguinte. Eu não falo palavrão. É figura de linguagem. Ah, tá. Catacrese, protopéia. Mas aí, quando eu fui para o epicentro, eu falei assim, não, eu vou ver esse cara como ele é. Como ele é de verdade. E aí foi uma coisa interessante que, na verdade, é o seguinte. Eu fiquei lá o tempo inteiro. Eu participei de todas as atividades. 100%. Onde tinha atividade, eu fui... É uma loucura, né? Porque você dorme quatro da manhã e acorda às seis, né? Quando dorme, né? Quando dorme, né, Jordão? Mas ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ali no particular, ali fora das câmeras, ali fora do palco e tal, ele é desse jeito aí mesmo. Aí eu fui começando a anular as figuras de linguagem no meu ouvido. Teve um rapaz aqui falando de timidez. Então, eu vou misturar a exceção de timidez com essa parada que o Hildo falou. Uma coisa para falar para vocês, para talvez dar um pouco de segurança, para vocês se expor, é a seguinte. Você está no século XXI, está todo mundo conectado, três bilhões de pessoas estão usando a internet, você pode ser você, porque se você for você mesmo, você vai ficar besta que tem 49 pessoas iguais a você só no seu bairro e que estavam escondidas e que estavam precisando de um se expor para criar o clube dos 49 que fazem, que são assim, assim, assim. Isso é fato, é fato. Se você entrar no Facebook, você vai ver que tem grupo de gente que só anda de preto e verde, tem grupo de gente que só anda de preto e verde e arrozu, tem grupo de corintiano roxo, menos roxo, mais ou menos roxo, tem todo tipo de nicho, todo tipo de grupo. Não tem mais por que sofrer bullying. Se o teu primo faz bullying com você, diga a quem você é em algum lugar na internet que você vai encontrar 49 pessoas parecidas com você. E aí você, como você tem 49 que se identificaram com você, você não vai mais se sentir mal de sofrer bullying do seu primo. Você vai lá para o seu primo e falar, coitado do meu primo, ele ainda está desatualizado na vida. Mas o que eu sou já é aceito lá fora, naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar. Então, isso é uma realidade, isso é um fato, cara. Pode ser que na mídia, você, que nem essa coisa está acontecendo, o cara, aquele policial retardado mental matou o cara, foda, mas a quantidade de policial daquele tipo que mata o negro daquele jeito nos últimos anos vem diminuindo. Se você olhar a televisão, você vai falar que toda semana tem um. É, cara, toda semana, infelizmente, ainda tem um mesmo. Só que, em 1950, era um por esquina, cara, sabe? E mudou mesmo, vem mudando mesmo. Ainda não é 100%. Como as pessoas estão residentes, quando surge um, para tudo. mas esse negócio da timidez, eu dou um curso de como falar em público, para as pessoas aqui da igreja, da cidade e tal. E aí, a primeira vez que eu fui dar o curso, 10 anos atrás, aí veio uma mulher que falou assim... Está lendo aí? Sou tímido, quem me conhece não acha, mas se colocar para falar em público... Então, aí eu vou dar uma dica, ó, essa mulher, ela veio fazer o curso, e aí ela falou assim, ela veio na primeira aula, na segunda aula, ela mandou, ela ligou para mim, olha, eu não vou mais no curso. Falei, por quê? Não, porque você vai pedir para eu falar no público, lá com os alunos, e eu não vou conseguir falar. Ou seja, ela nem deu um passo para vencer essa timidez. Agora, o Josi Clare Marques, sou tímido, quem me conhece não acha. Veja bem, se a pessoa não acha, então, provavelmente, você não é tímido. Você que já colocou esse negócio na sua cabeça que é tímido, entendeu? Primeiro, um tímido não colocaria essa mensagem aqui no Facebook, ou no YouTube. Com nome? Um tímido não faria... Com nome? Não faria isso. Então, a pessoa... Ah, eu sou tímido. Eu fiz um curso uma vez que a pessoa falava assim, que o tímido, ele começa a colocar isso como um patrimônio dele. Ah, eu sou tímido. Eu sou tímido, então, eu não vou fazer isso, eu não vou me expor, eu não sei o quê. Mas um cara que coloca numa live de estranhos o nome, a foto dele, e coloca uma coisa tão íntima, não é tímido. Não é mesmo. A sua volta tão... Não é tímido. Agora, falar em público, realmente vai precisar de algum trabalho ali, mas não quer dizer que você não vai conseguir... Mas também assim, você não vai falar no primeiro dia, você vai no epicentro para falar para mil, né? Você vai e começa ali, na sua família, 10, 15, 20, 30. Quando você chegar na frente de mil, meio quinhentos, duas mil pessoas, vai ser natural para você. Agora, eu tenho um... Ele já mudou, está vendo? Ah, está. Falar em público desconhecido. Cuidado com as histórias que vocês contam para vocês mesmos. Exatamente. porque a merda é você mesmo. Não generalize. Você não é tímido. Tem essa e essa situação que você não está confortável. Esse negócio de falar em público desconhecido. para resolver é treino, é técnica, é preparação. Exatamente. Não tem nada a ver com uma coisa... Cara, pô, os caras... Você está no lugar, os caras, pô, você é quieto, você é quieto. Você é quieto, cara, quando alguém fala isso para vocês, você fala, você é quieto, caralho, eu estou quieto nesse momento. Por isso que eu estou quieto. Você é quieto, caralho. Não estou quieto, não. Eu quero ficar quieto agora. Eu quero ficar quieto, é uma merda isso aqui. Por isso que eu estou quieto. Está aparecendo uns nomes estranhos aqui, né? Josi Clare. Ou vocês estão falando de um assunto que eu não manjo, eu estou quieto. Eu acho que é preciso preparar para o desconhecido, né? Para de meter dentro da minha cara, preocupa com a sua vida, caralho. Ô, Josi Clare, vou dar uma outra dica para você. Eu, particularmente, sinto mais confortável com o público desconhecido, porque os caras não sabem quem sou eu, não sabem nada. Agora, eu falo todo dia para o mesmo público. Já estou sete anos na mesma igreja, falando três vezes por semana para o mesmo público. Aí é mais difícil. Para mim. Agora, para um público desconhecido, cara, se você tem... Porque o problema também, Jordão, sabe o que é? Imagina se eu for dar um curso de como fazer venda B2B. Primeiro que eu nem sei o que é B2B. Até pouco tempo, eu nem sabia. Então, eu não vou me dar... Eu não vou falar sobre uma coisa que eu não conheço. Então, agora, se eu falar sobre uma coisa... Então, falar em público é uma coisa que eu conheço, que eu faço, que eu sei fazer, que eu sei ensinar. Então, se eu sei a coisa, se eu tenho conteúdo, então, aí eu vou treinar a técnica, a impostação da voz, a maneira de fazer, de se apresentar, o gestual, a roupa, tal, o cabelo... Treinado para poder apresentar um produto. Aí, sim. Agora, se eu conheço a coisa, tem que se lançar. Só que, se você continuar falando, ah, eu sou tímido, não vai se lançar nunca. É, e você consegue conhecer a galera que é desconhecida no primeiro minuto que você pisa num palco, né? Eu vou falar para a cara desconhecida o tempo todo. Eu chego lá, eu chego lá em cima e falo, ei, caralho, quem gosta de vender aí levanta a mão. Aí, 80% levanta a mão. Acabou. Esses caras que levantaram a mão não são mais desconhecidos para mim. Já era. Já era. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Quem está junto? Pronto. Acabou. Então, liberou. Tipo, posso falar o que eu quiser agora que não tomaram desconhecidos. Esses caras são meus amigos. Na parte dos desconhecidos, viu, Jordão? O que eu faço, assim, foi difícil eu conseguir me soltar, na verdade. O que eu fazia no início, hoje, graças a Deus, eu não faço mais, eu ia para o hotel antes da reunião, um dia antes. Eu sempre, eu sou um cara que não gosta de chegar atrasado. Então, se eu tenho uma reunião em outra cidade, outro estado, na quinta-feira, eu chego na quarta. Lá. Primeiro que eu conheço a cidade e, segundo, eu vou conhecendo a população, conhecendo as pessoas. Já fiz a pesquisa de casa da pessoa que eu quero alcançar e eu vou, à noite, eu vou para o hotel, eu finge uma reunião, eu toco o ficha e eu finge o cara está a minha, arrebentando de pergunta e eu vou conversando e vou respondendo. e quando eu vou chegar na reunião, ela é basicamente 10% do que eu imaginei, porque eu matei tudo naquele meu pequeno teatro no hotel. Eu acho que se preparar para o desconhecido, seja ele no relacionamento, nos negócios, até você conseguir pegar uma confiança em si mesmo, é treinar antes da situação. Então, pega umas horas antes e treina. O cara, eu vou falar com essa pessoa amanhã, deixa eu dar uma olhada, quem é ela, o que ela faz, o que a empresa dela é, é outra cidade, vai um dia antes, conhece a cidade, conhece a população, conhece o jeito da cidade, quem sai num país continental, a gente sai daqui, vai para a Goiás, você vê que o povo é completamente diferente, vai para o Tocantins, vai para a Amazônia, muda a população e o empresário também muda. Então, eu acho que se preparar para o desconhecido, até você conseguir ter autoconfiança, é a melhor coisa que você pode fazer. Mas se você conhece, se você conhece o produto, se você conhece o que você vai falar, não importa o público. Entendeu? Na minha visão, se você tem domínio do assunto, às vezes, assim, você chega diante de um público, porque eu sou palhaço, né? O Jordão falou aí de humorista, eu também sou palhaço já há 20 anos. Então, criança... É criança, é criança, só que tem criança, cara, que você chega na frente dela, você pode fazer o que quiser, que ela não vai reagir. Mas aquele é o dia dela, tal, tal, tal. Agora, se você conhece o assunto, se você domina o assunto, não importa o público, se lança e vai em frente. Tinha uma mensagem aqui falando de como falar em público, o que era que estava escrito? É, então, vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. O Marlon, né? Marlon. Cadê a dica do Marlon? Tem um aqui perguntando. Pastor, como você... Essa é do Marcos. Essa é do Marcos. Dica boa do Marcos. Grave o que você está falando. Quando você for dar uma palestra, pede para algum amigo seu gravar você lá em cima, para você assistir. Você se vê poderoso, você vai ver que você fala besteira, que você come palavra. Mas você... de assistir na próxima vez. Você não vai comer a palavra que você comeu. Grava de novo. Vê de novo. Vai melhorando. Um pouquinho de cada vez. Vamos aí. No Epicentro, Jordão, eu fiz quatro lives com cinco amigos que assistiram. Porque eu tinha que falar em 20 minutos. Eu não estou acostumado a falar tanto em 20 minutos. E aí eu fiz quatro lives, cinco lives com os amigos. Eles assistiram. A gente pontuou. mudou os PowerPoints e aí eu consegui apresentar no Epicentro. O Marcos está perguntando aqui. Como você lida com um público que não concorda com você? Você mantém a calma ou procura entender o porquê da discordância? Fala mais ou escuta mais? Valeu. Ó, eu tinha um problema muito sério, Marcos, de não ouvir as pessoas. Era um problema grave mesmo que eu tinha como pastor. e eu tinha dificuldade de ouvir porque eu sempre achava que eu deveria falar. Porque eu fui treinado para falar, não para ouvir. E aí até o dia que eu percebi que eu precisava ouvir as pessoas. E aí hoje eu sou tido como bom ouvinte. Quando tem uma pessoa que discorda de mim, antigamente eu queria debater, 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 até sair faísca. hoje com a experiência, 42 anos, eu faço assim, eu ouço a pessoa, eu falo a minha posição. E aí eu coloco dentro de mim assim, fiz o que eu pude. Se ela não quer seguir o meu conselho, a minha ajuda, ou ela discorda de mim, então eu falo. Agora, quando eu vou para um público que não concorda comigo, é muito difícil eu ser convidado para falar com um público que não queira me ouvir. Então, eu nunca passei por isso, de ser convidado por um público que não queira me ouvir. Então, é diferente. Então, em vendas, você tem que sempre defender a objeção e nunca defender o seu produto. Nunca pode brigar com o cliente. O cliente tem sempre razão? Não, o cliente não tem sempre razão, mas ele tem as razões dele. Essa é a frase. O cliente tem sempre razão? Não, mas ele tem as razões dele. E aí, você tem que defender as razões dele. Sempre. Então, você vai vender o produto, o cara fala, está caro. Em vez de você falar, não, mas é baratinho. Vai vender o produto, o cara fala, está caro, você fala, está caro? Fala mais. Fala mais por que você acha que é caro. Pode falar, fala mais. Fala. Alternativa, ele vai falar tanto que vai acabar vendo que não é bem assim, como aconteceu aqui agora. Sou tímido, 13 segundos depois, aí o meu mundo conhece não é timidez, é só quando estou na frente de gente desconhecida. Então, defenda sempre, defenda. Quando alguém tem uma objeção ao que você está falando, defenda o que a pessoa está falando, defenda o que a pessoa está falando. Não, eu não gosto de Deus, eu gosto do demônio. Você gosta do demônio, cara? Fala aí mais do demônio para mim. Defenda a objeção, porque, primeiro, pode ser que você não consiga vender Deus para o cara que gosta do demônio ali naquela hora. Mas você vai aprender alguma coisa para vender a tua ideia para uma segunda pessoa. Na vida, a gente nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Se você ver que você não vai ganhar, então eu tenho que aprender alguma coisa com esse cara para me preparar melhor para a próxima. É muito sério isso. Defenda a objeção. Nunca defenda o seu produto. Nunca defenda o seu serviço. Se o cara tem uma objeção, deixa o cara falar mais. Ontem, numa mentoria, a menina começou, um cara do BNI e uma menina, a menina começou a falar mal do BNI, porque o BNI era ruim, era ruim, aí o cara do BNI que estava aqui em cima no Zoom, falou assim, não, mas por que você está falando isso? O BNI é ruim para caramba, é que você não conhece direito. Aí eu falei para ele, meu, acabei de falar para vocês. Acabei de falar para vocês. Defenda a objeção. Cala a sua boca. Pergunta para ela. Deixa ela falar. Deixa ela falar mais. Aí, então tá, fala mais. Então tá, falei errado, desculpa. O BNI é ruim mesmo, fala aí. Não gostou do quê? Que evento que você foi? Qual foi a sua experiência? Aí ela começou a falar, 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 falar. Sabe o que eles chegaram à conclusão? que ela foi em um evento que não era do BNI e que era... Era outro negócio de network que começava com B ou N ou I, mas não era o BNI. A mina vinha falando mal do BNI há nove anos. Só porque dessa vez a gente foi deixando ela falar, ela mesmo colocou a conclusão que estava falando errado. E não era. O cara colocou aí, olha o que o Yuri colocou aí. Se tivesse interrompido a mina e falado bem do BNI, ela nunca ia descobrir que estava falando de ouvir que não era o BNI. Porque ele não teria deixado ela falar. Isso é uma coisa que eu aprendi, Jordão, que é ouvir as pessoas. Eu aprendi fazendo um curso com pastores. O cara falou assim, que a mulher chegou no gabinete dele com o marido. E ela falou cinco minutos e aí o pastor falou vinte e cinco minutos. quando ele acabou de falar, a mulher falou assim, pastor, não foi nada disso que eu falei. Porque ele não ouviu, né? Ele não ouviu. Olha o que o Yuri falou aqui, o segredo da timidez é dar um passo de cada vez em direção à exposição. Começar falando pelo telefone, quando sentir segurança, avançar para falar com uma pessoa presencialmente, depois duas ou três. é isso, eu acho que... Mas também, ô Yuri, o problema é que as pessoas, para mim, o principal é ter a consciência clara do conteúdo. Se você tem segurança no conteúdo, você vai falar para dez, para trinta ou para dois mil, na minha visão, né? Mas tem que começar devagar mesmo, não vai querer... Se você nunca cozinhou, não vai querer fazer uma lasanha no primeiro dia, né? Então tem que ir devagarzinho entendendo o que vai fazer. Eu levo por mim, eu levo que demorei uns seis meses. Olha, galera, está passando aqui a mensagem dos nossos patrocinadores, essa live é patrocinada no Jordão mesmo, então dá para você. Está lá a mensagem dos nossos patrocinadores, dia 15, 16, vai rolar meu curso de CRM, Motherfucker, animal, nada parecido, vou falar o que é e como usar, o tempo todo. Eu vou demonstrar o pipe drive, vou falar como é que se prospecta usando o CRM, como é que faz funer usando o CRM? Vai aprender, quem assistir vai aprender a usar pelo menos 70% do pipe drive nesse curso aí. Beleza? Já 15, 16, www.CRM para que serve. Esse foi o nosso patrocinadores. Eu acho que isso é o que eu vou fazer, cara, eu sou pangaré no pipe drive. Esse é o que eu vou fazer. Tem uma moça aqui, colocou, fala aí para nós, mas o nome dela é fala aí para nós. Está vendo, hein? A maioria que não fala em público tem medo da crítica alheia, o que irão achar. Aprendi com o Jordão e com o estoico. Não vou falar o palavrão, o que irão pensar. Mas é isso, se você ficar preocupado com o que vão pensar, você não vai falar em lugar nenhum, nunca. Sim. Sempre vai ter um que vai achar que fala melhor do que você, que fala tal, tal, não sei o que. Sempre vai achar, vai ter um cara que vai achar que é melhor, tal. Ah, eu acho que... Assim, vocês... É importante na vida você ligar o modo eu ajudo os outros e não desligar jamais, cara. Por exemplo, ontem eu estava falando com o rapaz que ele foi vender um CRM para um cliente. Aí o cliente falou assim, não, eu não estou precisando... Ele foi vender o CRM, o cliente falou assim, o seu CRM faz fluxo de caixa? Aí ele falou, não, meu CRM não faz fluxo de caixa. Ah, então eu estou precisando de um software de fluxo de caixa. Aí ele falou, ah, então desculpa aí, né? Tchau. Aí ele perguntou, o que eu devia ter feito? Cara, você não devia ter desligado o modo eu estou aqui para te ajudar. Porque na hora que ele falou, o teu CRM faz fluxo de caixa? Você devia ter falado, não, meu CRM não faz fluxo de caixa. Mas eu conheço os caras do Conta Azul que faz fluxo de caixa. Se quiser, eu te coloco contato agora com os caras. Quer que eu te coloco contato agora com os caras? Ah, pode ser. Então, fala com o cara aqui. Olha, o cara está precisando de um fluxo de caixa. Estou indicando você, beleza? O teu adeus? Já falei de você. Certo? O que mais você precisa de ajuda? Porque, galera, se você... Se você nunca, nunca, nunca desligar o modo eu estou aqui para ajudar e não estou aqui para vender. Estou aqui para ajudar. Você vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. Criar a confiança, a confiança, a confiança. E se você merecer, se fizer sentido, como eu falei no começo, você coloca o teu negócio aí. O que o teu negócio entrega? Mas é capaz de você, ligado no modo ajudar, 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 descobrir outras oportunidades, né? Mas o que interessa é ajudar, ajudar, ajudar. Beleza? Eu gosto muito da... Eu gosto muito da Santa Ifigênia. Eu gosto de ir lá. Eu ia muito quando eu trabalhava na 25 de março. E aí, quando a gente vai comprar alguma coisa na Santa Ifigênia, o cara fala assim, ó, eu quero uma caixa de som ativa, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele fala, eu não tenho, mas eu sei que meu amigo aqui do lado tem. Aí eu fui com uma diretora, eu faço muito isso, eu vou na escola e me ofereço para ajudar na escola. Aí a diretora, elas recebem uma verba do governo que vem carimbada. Tem que comprar a caixa, tem que comprar isso, e eu ajudo elas a fazer isso. Eu fui lá na Santa Ifigênia com uma grana para comprar. Compramos umas coisas, eu falei assim, ó, está faltando uma caixa, sim. O cara falou, eu não tenho, mas o meu amigo aqui tem. Ele ligou para o cara, o cara veio trazer a caixa na loja dele. Ó, você pega aqui, você vende, depois a gente reembolsa, tal, não sei o quê. O cara está, eles estão sempre se ajudando, sempre se ajudando, sempre se ajudando. É muito bom isso aí, cara, é muito legal. Agora aqui no interior, aqui no interior é assim, você procura um mouse, você tem mouse assim, assim? Não, não tem. Você sabe quem tem? Não, não sei. Acabou. É foda, é foda. Eu gosto de correr, aí eu vou dar palestra para algum lugar aí. Eu chego no cara no hotel, a primeira pergunta que eu faço é, onde você recomenda eu sair para correr aí, na cidade? O cara não sabe, mas você não nasce na cidade? Tem algum parque? Ah, é verdade, tem um parque. O pessoal corre lá, corre. Bom, mas aqui volta do hotel, tem algum plano, algum lugar plano, avenida? Não, não sei. Eu tenho mais, mas olha, espera aí, o JFF consultor aqui está falando uma parada aí, galera, cadê o like no vídeo? Porra, seus porra, dá um like no vídeo aqui, estamos a uma hora e dez minutos dando um monte de ideia aqui, você ainda não deu um like, caralho, vai tomando seu porra, você não está nem pagando, pô, dá um like no livro, cacete, dá um like e compartilha e chama a galera para participar. O Jordão, eu passei a lua de mel, pode falar, pode falar. Eu queria falar uma coisa para o Jordão, que eu acho que foi um vídeo de ontem, anteontem, que ele falou assim, que você não vai conseguir vencer na vida ou vender sem ajudar as pessoas, mais ou menos o que a gente voltou a falar aqui agora. eu queria pegar esse link e confirmar com o pastor aí, tem umas palavras antigas, eu não sou crente, eu não sou católico, a minha religião não fazia mal para ninguém, e se eu puder ajudar, e se eu não puder ajudar, eu vou me afastar. Essa é a minha religião hoje, pastor, fui crente já, ficou legal essa frase, a minha religião não fazia mal para ninguém, se eu não puder ajudar, eu me afasto, mas assim, para a molecada de anoga na parte de quer vender hoje, tem umas palavras bem antigas, aí vai para ti, pastor, que está aqui em cima, que fala assim, que o mundo, o mundo, o nosso mundo já é maligno, e Deus não vai te dar a grana de jogar no teu colo, porque você não vai cair para todo mundo, então o que ele vai fazer, antes de você vender para uma empresa, você tem que vender para uma pessoa, para um CPF, é ela que vai te mandar, vai te linkar com o CNPJ, então é o seguinte, o caminho que as palavras antigas que falam que você tem, você quer prosperidade, que Deus vai te alcançar, que vai te dar muita grana, é através das pessoas, não é isso? Afinal, Deus mandou até uma mula falar lá com o apóstolo, então é o seguinte, galera, é ajudar, ajudar e ajudar, uma hora uma porta vai abrir, não adianta só querer vender, 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 sem querer mostrar para ele o que serve para ajudar, então, meu irmão, o princípio de tudo, a tua religião tem que ser, se você não pode ajudar, se afasta, entendeu? Abre caminho para o Jordão, para o pastor que está aqui em cima, para poder ajudar, então a prosperidade vem através das pessoas, então vamos embora, trabalhar, e manda para um CPF, para entrar em uma multinacional. cara, eu sou um ajudador serial, eu passo o tempo inteiro ajudando as pessoas, e eu acredito muito nessa segunda parte que você falou, de que Deus não vai dar as coisas, vai cair do céu, não, cara, você tem que correr atrás, tem que fazer a coisa, eu, agora, nesse momento, nós estamos fazendo, ajudando uma cooperativa de reciclagem, os caras ganham, trabalham das 7 a 5 na cooperativa, pessoas muito simples, e ganham 900 reais por mês, aí o que eu fiz, Jordão? Eu cheguei lá, fui conhecer, eu faço fotos, já fiz várias, as melhores fotos do Jordão foi eu que fiz no Epicentro 2019. Verdade, o Rony é um puta fotógrafo. Aí, o que eu fui? Eu fui... Eu fui um fotógrafo. Presta atenção nessa história, eu recebi um WhatsApp, recebi um WhatsApp, a cooperativa de reciclagem precisa de ajuda, porque os cooperados, 40, como o isolamento social, as pessoas estão em casa, mas não estão consumindo muito, então diminuiu a arrecadação deles, então eles ganharam 900 reais no mês, então surgiu uma possibilidade de pedir para a gente fazer umas cestas básicas, eu ajudei a arrecadar 40 cestas básicas no primeiro mês. Quando eu fui lá ver, tinha um... um container, assim, de colocar óleo de cozinha para reciclagem. Aí eu falei assim para ele, eu falei, isso aqui, é óleo de cozinha. Mas como é que é o óleo de cozinha? O óleo de cozinha usado R$1,10 usado, R$1,10. E ele falou assim, mas a gente arrecada pouco. Eu falei, por que arrecada pouco? Ele falou, porque a gente é 200 litros por mês. Eu falei, caramba, mas eu não sabia que podia mandar na... Porque aqui em Serquilho tem um saco verde, você coloca o produto reciclável e eles passam recolhendo. Ele falou, você põe o óleo de cozinha usado dentro do saco verde e a gente recolhe. Eu falei, então vamos divulgar isso. Então agora eu virei o marketing da cooperativa de reciclagem. Fizemos um... Eu fiz um banner no PowerPoint, cara. Você sabia que pode colocar óleo de cozinha no saco verde para mandar para a cooperativa de reciclagem? Segunda-feira eles venderam em um mês, em um mês, 880 litros. Dois meses atrás era 200 litros no mês. Então, uma coisinha muito simples. Aí o que eu fiz, Jordão? Eu fui lá e tirei foto dos caras da cooperativa de reciclagem. Fiz umas fotos bonitas e tal e fiz uma exposição das fotos deles. Cara, é muito emocionante. É muito emocionante. Então, a gente tem que ajudar mesmo as pessoas e conseguimos 30 cestas básicas no primeiro mês, 40 no segundo. ontem eu fui de Mauá fazendo aqueles protetores faciais em casa. Ele me deu 150 protetores para dar nos hospitais. E eu fui entregar no hospital em Tatuí. Encontrei um amigo lá e falei, tá faltando nove cestas básicas para dar para o pessoal da cooperativa. Ele falou, eu vou te dar, tá aqui. Coloquei nove cestas e vim embora com a cesta. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa. se você ajuda, você vai receber. Não é uma troca, é porque vai acontecer. É isso, acontece. É isso aí. Ó, eu vou, vamos falar tchau para o Hildo e para o Rony aí. Valeu, Rony. Valeu, Rony. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Jordão. Um abraço. Valeu. Um abraço, hein? Se fala, hein? É isso aí, galera. Ó, deixa eu, vamos responder umas perguntas aqui, ó. Jordão, você tem grupo no Telegram? Eu coloquei aqui na área de comentários o endereço do grupo no Telegram. Tem grupo no Telegram, sim. Vai lá para o grupo. O que mais? Alisson Bissoli, ajudador serial é brincadeira. Rony é uma máquina nessas ações. É isso aí. Bom dia, Ricardo Santos. Bom dia, Jordão. Chegando agora, chegando agora, não sei se foi, já foi falado, mas nas vendas 4.0, vendedor externo ainda é uma peça fundamental no processo de vendas. Então, cara, eu acho que o futuro das vendas, fizeram uma pergunta aqui também de automação, o futuro das vendas é muita tecnologia e muito ser humano, cara. Muito ser humano. Vão ficar alguns vendedores e muita tecnologia. Muita tecnologia. CRMs e inteligência artificial. Daqui dois anos, os softwares de CRM, eles vão fazer as ligações para a gente. Você coloca o script lá, o bicho sai ligando e vai adotar uma tonalidade de voz, uma voz de homem e de mulher, dependendo do público, óbvio, que o cara liga. Isso vai acabar com todas as áreas de vendas? Não. Vai substituir os pangaré, cara. Os caras que não se preparam, os caras que são preguiçosos e tal, tecnologia, substitui. Mas vai ter espaço para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 caras que são vendedores que têm que fazer de tudo, cara. Você falou do vendedor externo. O que o futuro é sobre, por exemplo, um vendedor externo ser vendedor interno de segunda-feira. E um vendedor interno, o tal do Insight Sales, ele ser externo de sexta-feira. É sobre você, vendedor externo, usar o Instagram para vender. E é sobre o cara que só usa o Instagram para vender, também botar uma gravatinha e visitar a cliente. Existe um termo no mundo do comércio eletrônico que é Omnichannel. Talvez alguns que trabalham, alguém que trabalha com marketing de lojas virtuais, deve conhecer esse termo. Varejo, né? Omnichannel. E eu acredito que o vendedor tem que ser Omnichannel, cara. Vendedor Omnichannel, aquele cara que usa e-mail, usa WhatsApp, usa Telegram, usa visita, usa telefone, usa lives, usa webminários para vender. Está entendendo? O futuro das vendas é você ser Omnichannel, cara. Você está disponível em diferentes mídias e usar tecnologia como seu parceiro para multiplicar a tua presença e tudo quanto é canto aí. E não se prender a uma cadeira ou se prender a um território ou a necessidade de ter um carro ou de ter um avião ou de ter isso ou de ter aquilo. Certo? Bom, galera, já estamos uma hora e 19, acho que eu vou terminar por aqui, por hoje. Valeu? Obrigado a todo mundo que participou, mandou suas perguntas ao Rony, ao Rildo, à galera que entrou aqui. O que vocês viram aqui, eu quero ver amanhã de novo. Então, amanhã eu vou estar aqui de novo, vou colocar o link aqui, eu quero ver vocês entrar, participar com o vídeo e a gente fazer perguntas e continuar. Falou? Essa live aqui está sendo gravada e vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube até o fim dos tempos, até o ano de 2429, quando eu ainda estarei vivo. Na outra semana vai rolar ao vivo o curso de CRM, meu curso de CRM, onde eu vou falar de CRM e vou explicar como utilizar. Faz sua inscrição aí, dia 15, 16 e à noite, CRM, para que serve? Eu coloquei o link na área de comentários também, vá lá e faz sua inscrição. E, cara, dá um like aí no vídeo e não apenas assista, dá um like, comenta, divulga, coloque seu comentário. Falou? Valeu, galera. A gente se encontra por aí. Abraço!